O som da viola bateu O meu peito doeu, meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Atendi a lição São coisas divinas no mundo Vivem um segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Em versos se fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e provas Eu sempre dei prova das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca visei em falso chão Cantando, interpreta, poesia Levanta alegria onde há solidão Cantando, interpreta, poesia Levanta alegria onde há solidão O destino é o meu calendário O meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma é desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Teus versos são tentos Teus versos são tentos pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino correndo sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino correndo sem nunca cansar A CIDADE NO BRASIL Sai de uma equipe Obrigado.